Vamos de moda, conversar, não a gente sabe conversar direito não, nós vamos cantar que é melhor pra você, segura assim ó, vai Cuidado ao vivo hein, parceiro Assim que é bom Alô tio Uh Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Morro de saudade quando você some Há uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez a minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Tua vida por um beijo Quero ter você pra mim Bom que vamos Bom que vamos Vamos lá De onde andei Quase morto De saudade Meu amor pra você Eu guardei meu coração Vamos que vamos Carregado de amor Tendo que se ausentar Abatido Só penso em voltar Se estou longe daqui Não importa o prazer Seduzido Só penso em você Então se solta Faça o que eu faço Me dá um abraço Cuida de mim Pra que ciúme Sou todo seu Vem pra beijar Quem nunca te esquecer Ei, moda João Paulo e Daniel Pra quem gosta, né? Bom tempo De João Paulo e Daniel